Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Levi do canal AP, aprendendo e praticando. Nesse canal a gente coloca vários vídeos aqui de conhecimentos gerais, de mecânica, elétrica, autoelétrica, eletrônica. Então tudo que você precisa de repente você vai encontrar nesse canal. Vai ter encanamento também. O que eu faço no meu dia a dia, eu posto aqui. Tenho uma certa experiência com mecânica e hoje eu vou mostrar para vocês como trocar a pastilha de freio da Fiat Strada. A minha modelo Hardwork 2017-2018, mas o procedimento é muito parecido para as outras e para outros carros também. Mas esse aqui em especial é muito fácil de trocar. Então a gente vai aqui primeiramente, nós vamos pegar o macaco kit que vem nela mesmo, você pode pegar o macaco, a chave de roda e eu vou ensinar vocês a atirar e trocar essa pastilha. Primeira coisa que vamos fazer é vir aqui na roda de trás e calçar. Eu imagino que você, quem está vendo o vídeo, talvez não conheça, tem conhecimento sobre de nada. Então eu calcei aqui com um cepo atrás e na frente. Tanto a parte de trás, tanto a frente da roda, roda de trás, tá? Tem que ser calçado. E puxar o freio de mão do carro, tá? Vai lá e puxa o freio de mão. Então nós vamos proceder como se fosse trocar um pneu do carro. Você vai vir aqui, ó, do lado do motorista, atrás do banco dianteiro tem um kit, tá? Que é macaco, chave de roda. Tem duas travas, essa aqui e aquela lá. A gente tira aqui, né? A gente tira aqui, né? A gente tira pra retirar o kit. Tá? Sai. A chavinha sai. Olha lá, sabe? Ela é um elástico. Aí tirou. Aqui tem o triângulo, né? E pega o macaco, ó. Tá? E tem um cartucho aqui que tem a chave, a chave de roda. Então nós vamos proceder como se fosse trocar um pneu. Então quando a gente vai trocar um pneu, a primeira coisa que a gente faz é afrouxar a roda, antes de erguer. Só afrouxar, não vai tirar os parafusos. É, a gente vem aqui e afrouxar a roda. Certo? Ficou um pé, ó. Pézão aqui e ó, já afrouxou. Só afrouxadinha. E depois que você erguer, o pneu vai tá no ar. Aí vai girar, não vai afrouxar a roda. Então aqui caixa macaco, embaixo do carro, tá? Tem uma longarina ali, né? Tem uma longarina aqui. Vem aqui, ó. Tem uma longarinazinha que você encaixa esse chanfro aqui. E aí, fazer força pra erguer, né? Vem aqui, tem o cabo do macaco, você encaixa ali naquele buraquinho. E agora, na nivela. O carro erguido. A roda aqui tá livre. Tá? Tá livre, ó. Tem que desengatar o carro, tá? Desengatou o carro, a roda fica livre. Agora nós vamos tirar os outros parafusos. Tirar totalmente o parafuso aqui. Como eu falei, se agora não tivesse frouxado antes, ia rodar junto com a roda, né? Então, eu vou tirando aqui. Não esqueça de guardar todos os parafusos, né? Bem certinho, são quatro carafusos de roda. Já tô sem aqui. Agora é só puxar o pneu aqui. Agora aqui, pessoal, uma coisa muito importante. O carro vai tá suspenso no macaco. Esse macaco é muito pequenininho. Ele pode cair fácil, fácil. E tá sem o pneu da frente, pode causar um acidente sério. Então, eu costumo assim. Eu tenho cavalete, tá? Mas como eu tô ensinando você, que provavelmente não tem um cavalete pra colocar embaixo do carro, então faço assim. Eu tiro lá a roda e ponho aqui embaixo do carro. Põe embaixo do carro e põe um calço ali, ó. Tá vendo? Se cair o macaco, vai ficar em cima do calço. Tá vendo lá? Aqui é a soalha do carro ali, a lateral e o pneu. Se cair não dá um acidente. Beleza? E agora, pra não sujar muito a mão, né? Eu, particularmente, não gosto muito de usar lula. Né? Eu gosto de ir na mão assim mesmo, ó. Antes de tu começar o trabalho, pega o detergente de cozinha, qualquer tipo de detergente. Você coloca na mão, um bom tanto, e vai esfregando em toda a parte da mão, tá? Até que ele seque. Ele vai secar sozinho na sua mão. Então, ele vai formar uma película protetora. Aí, depois que você, quando for lavar, depois que terminar o serviço, vai lavar a mão, sai bem facinho a sujeira. Só não pode mexer com líquidos, né? Mas como a mão aí, a gente vai mexer com a parte seca. Não tem nada molhado, não precisa mexer. Tá? Não tô ganhando nada pra limpar. Pra ser qualquer detergente aí, tá? Só passar na mão aí até secar, a minha mão já tá com essa película. A hora que vai lavar, sai facinho, facinho. Então, o que a gente queria tá aqui, ó. Vamos trocar a pastilha de freio. Essa parte brilhosa, outra chama disco de freio, tá? Ela gira junto com a roda. Tá? O carro vai lá fazer, transmitir a força do motor pra cá. Falando em linguagem simples, tá? Pra você entender. Isso aqui gira. Quando você pisa no freio, aqui nós temos as pastilhas de freio. Quando você pisa no freio, tem uma pastilha do lado de cá, uma de um lado ou do outro. Você pisa no freio, ela fecha. Fechando, ela cria um atrito e faz com que diminua a velocidade. Com o tempo, esse atrito vai gastando a pastilha. Eu vou te mostrar depois. A pastilha tem uma parte de ferro e tem uma parte de abrasivo. Então, ela vai gastando, tá? Então, ela tem que ser trocada de tempo em tempo. Porque se ela gastar e ficar no ferro, risca todo esse disco aqui. Come o disco. Aí já era. Então, você passa o dedo e está lisinho. Eu sempre acho, assim, aceitável riscos até um milímetro de profundidade. Passou disso, troca o disco. Não adianta querer fazer gambiarra estar aqui. Isso aqui é a vida estar em risco. Sua vida, seu patrimônio. Vida dos outros, né? Então, se tiver muito riscado o disco, troca um novo. Tá? Então, com o disco novo. Vamos lá. Para tirar a pastilha, a gente vai ter que tirar dois parafusos aqui atrás. Tá bem aqui? Tem um aqui e outro embaixo. Mesminha, na mesma linha aqui. Tá? Minha mão aqui, tá? Vim lá. Ali. Tá vendo os dois agora aqui na câmera? Aqui e eu de cima ali, tá? A gente vai tirar eles. Você vai precisar de uma chave dezessete. Eu, no caso, tenho um pito que chama, né? Mas pode ser qualquer chave dezessete que entra ali. Tá? Mas tem que ser tipo estrela, tá? Não pode ser de boca. De boca aí você não vai conseguir pegar ali. Mas uma dezessete. Dezessete milímetros. Eu tenho a chave catraca. Eu gosto de investir com as minhas ferramentas, já que a maioria dos meus serviços eu não pago mão de obra, então eu gasto dinheiro para comprar a ferramenta. A mão de obra de um serviço desse aqui, se você conseguir fazer, você já compra as ferramentas. Aí sobra para as outras coisas, né? Então vamos lá. Aqui eu coloco aqui. Tá? Tá encaixado lá. E é só... Não é muito apertado aqui. Vai tirando. Essa ferramenta aqui ajuda muito, porque ela puxa pra cá, solta e vai, ó. Tá vendo? Mas você pode fazer com a outra, porque... Todas vão dar certo. Vai cuidar mais trabalho. Tá bom? É bom você frouxar os dois primeiro, né? Eu já frouxei aqui, mas... Frouxar um, depois frouxe o outro. E vai tirando junto, tá? Tira um pouco um, um pouco outro. Ó, aqui já sai com a mão já. Mas se eu sair com a mão, você pode tirar. Ó lá. Sai o guarda bem, o parafuso, pra não perder, né? Embaixo também, ó. Um serviço bem bom de fazer, pra você que tá começando aí, ó. É uma beleza. Vai treinando pras artes. Tá tudo filmadinho, ó. Não tem como você montar errado. Acorda pra não se machucar, né? Pra ser bem com calma. Depois que eu tirei os parafusos, tá? Ó, olha assim. A pastilha já sai. Antes disso, o carro se acende aqui. Então, até mesmo... Antes de tirar aqueles parafusos que eu tinha falado pra você, ou depois que tirou mesmo, aqui, ó, você vai encontrar que é a parte da frente do carro. Tá olhando pra trás do carro. Tem um buraco aqui, tá vendo? E você vai colocar um chá de feno forçando o disco pra dentro. Ó lá. Olha lá. Não sei se eu vou fazer aqui. Vou pegar aqui um pouco. Ó. Aí aqui, você puxa. Puxa pra cá. Tá? Pra trás. Puxa pra fora. Pra lá de fora do carro. Você puxando pra fora, a parte de dentro vai empurrar pra dentro. E você vai comprimir. E você vai notar que ela vai... Ó, vai abrindo. Tá? E com esse procedimento, eu tô empurrando a pinça. Essa aqui chama pinça do freio, tá? Ela fica muito travando aqui, encostando aqui. Então, a gente tem que tirar ela, afastar ela um pouquinho. Aqui eu afastei. Aí ela sai, ó. Com uma facilidade, ó. Mas tá fora. Tá fora a pinça, ó. Ficou só o disco. E a pastilha é feita. Essa peça aqui. Essa e aquela lá. São duas. E a pinça aqui, ó. Ela vai sair. Ó. Fá assim, ó. Pela. Ela está presa pelo cano. Cuidado, deixa forçar muito. É bom até amarrar ela aqui pra não ficar pendurada nesse cano. Sabe? E... A pastilha tá lá dentro. Vamos tirar ela agora. A gente tirar de fora aqui. Só empurrar ela pra dentro aqui, ó. Ela cai aqui. E... Está fora. De combate. E... Caiu. A minha surpresa... Não tá gasta. Tá? Quando ela tá gasta. Ela tem aqui, ó. Essa parte de ferro aqui, tá? E aqui é o material que freia. Abrasivo. Né? Ele vai e encosta aqui, ó. Tá? Então... Ela tá bem grande ainda, né? Esse tamanho eu não preciso nem trocar. Mas eu vou trocar. Desde que comprei esse carro. Eu já comprei ela zero. Eu não troquei pastilha ainda, você acredita? 2017, 2018. É um carro muito resistente essa estrada, viu? Carrinho assim. Filé e bom de mexer. Né? Então, essa pastilha pra gente. Pra gente só... Ela não gasta, mas vai ficando vidro aqui, ó. Sabe? Vai ficar muito lisa. Vai esquentando, né? E ela vai ficando ruim. Quando tá bem gasta, talvez seja o seu caso, quando for trocada a sua, vai tá nesse ferro. Quando eu pego o ferro com o ferro aqui no disco, começa com o meu disco. Aí estraga. Por isso que não pode deixar passar muito tempo da troca, né? Beleza? E aqui, na pinça de freio, fica a outra pastilha. Olha ali. Ela vai encaixada. Não sei se eu vou conseguir tirar com a mão só. Ela vai encaixada dentro da pinça. Aqui, ó. É só empurrando. É solto no solto isso aqui, viu? Ó. Saiu. Ó. Beleza? Por isso que a pinça tem que estar recolhida, igual eu fiz no começo lá, né? Ó lá. Ela vai lá dentro daquele pistãozinho ali, ó. Tá vendo? Quando você pisa no freio, isso aqui vem... Isso aqui, ó. Esse pistãozinho aqui, aqui vem pra... Vem pra fora e comprime tudo aqui. Beleza? Aí você vai ver se não tem nenhum vazamento de óleo. Fazer uma boa limpeza ali com uma escovinha de aço. Né? E depois, agora, colocar a nova. Aí, pessoal. Antes de efetuar a troca definitiva, compara a nova com a velha. Essa, no caso, é a minha pastilha nova. Essa daqui é a velha. Notem que ela vem com um ressaltozinho. Tá? Lá. Então, a gente vai aqui colocar agora. Aqui eu verifiquei, pessoal. A diferença de desgaste da minha e da nova é mínimo. Então, eu vou deixar... Eu vou deixar essa mesmo. Eu não vou trocar ainda. Vou guardar a outra. Tá muito grosso aqui. Eu não vou perder essa pastilha. Beleza? Vamos montar, então, agora. Reverso, né? Então, nós temos ali aquele buraco ali. Tá vendo lá? Nós vamos colocar esse encaixe aqui, ó. Note também. Olha, eu coloquei em cima aqui do cubo. Ficou melhor pra trabalhar. Mas curar pra não se machucar, tá? Tem um encaixe aqui. Encaixe aqui. E... Tem um encaixe aqui, ó. Tá? E aqui... Ó, a pastilha. O desenho lá, ó. É igual o da pastilha aqui, ó. Tá? Então, agora, o que a gente faz? A gente vem aqui e... E... Ó. Encaixadinha. Tá vendo? Ó, tá encaixada. Tá? Agora, ela vai entrar lá dentro. Lá atrás. Tá? Ó lá. Ela fica desse jeito, ó. Tá vendo? Ela entrou naquele... Ela entrou naquele desenho que eu falei pra vocês, ó. Tá? Ela entra sob pressão mesmo. Tem que tá bem certinho aqui. Os dois, tá? Aqui e aqui. Aí ela entra e encaixa naquele furo. Então, a... A de dentro tá colocada. Beleza? Assim, ó. Tá? Ó, ela fica assim, ó. Encaixou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá? Encaixadinho. Agora, nós vamos colocar a trava. Muito bem. A trava fica desse jeito. Descerto? Ó. Colocadinha. Aqui lá tem um ressaltozinho, ó. Tem um ressaltozinho. Que pra facilitar a colocação. Você pega um alicate aqui, ó. Pega aqui assim, ó. Tá? E você pode ir apertando aqui, ó. Ela facilita pra colocar lá, tá? Tá aí. Agora é só colocar a roda. Ela fica pegando, tá? É assim mesmo. Fica normal. Faz um barulhinho. Vamos pôr a roda agora? Aí também não esquece de ele ficar. Tá tudo preso. Não pode ter nada solto. Tá? Os parafusos aqui bem apertados. Esse não furou o flexível. E... Só montar a roda agora. Como se fosse trocar um pneu, né? Depois de colocada a roda. Você só encosta. Tá erguido ainda, né? Então não dá pra apertar, porque roda. Quando abaixar uma capa, a gente faz o aperto. Retirei uma capa. Pneu lá de baixo. Tá aqui agora. Agora aqui é só fazer o aperto. Você aperta na mão mesmo, viu? Faz... Não sei se é só aperto. Então... Tá? Aí. Colocadinho. Agora a gente vai funcionar o carro. A gente vai entrar dentro aqui. Né? Ponto morto. Liga o carro. Dá uma aceleradinha nele. Agora você vai pisar no freio. Você vai notar que a primeira pisada vai lá embaixo. Aí a segunda já vai erguendo. Terceira já fica bom. Tá? Prontinho. Filer. Beleza, galera? Tá aí. Vai esse videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Não esquece aí de compartilhar. Dá um like pra gente aí. E comentar, dando sugestões, técnicas diferentes pra trocar. É sempre bem-vindo. Grande abraço. Fui. Fui.